O meu amigo Billy é muito fã da família Arqueira, galera, é isso mesmo, ele assiste todos os vídeos, não perde um vídeo dos três, do Beto Gamer, do Robin Hood, do Rei Davi, e hoje eu resolvi fazer uma bela trollagem com ele, será que ele vai acreditar que a família Arqueira está aqui no PKXD? Vamos ver nesse vídeo. É, galerinha, hoje ele vai sair da frente daquele computador, é isso mesmo, quando eu vejo alguém muito viciado em alguma coisa, sabe o que eu faço? Trollagem, é isso mesmo, é trollagem que ele quer, e é isso que ele vai ter, galera. Vamos entrar aqui na casa do Billy, olha só, olha ele lá, já viciado no computador, tá rachando o bico, galera, ele racha o bico assistindo os vídeos da família Arqueira, ai meu Deus do céu, Billy, você não sai da frente desse computador, meu. Ah, Fideliz, eu tô muito viciado na família Arqueira, mano, eu gosto muito de assistir os vídeos, olha lá, olha que legal esse vídeo aqui, nossa, isso é muito engraçado. Ah, é, muito engraçado, né, mas sabe o que é mais engraçado? O que é mais engraçado que isso aí? Olha, eu me racho de ver esses vídeos, eu não canso de ver, eu coloco pra assistir toda hora, mas fala aí, Fideliz, o que é mais engraçado? É, é mais engraçado eles pessoalmente, né, se no vídeo já é legal, pessoalmente deve ser muito mais engraçado, não é mesmo? Nossa, deve ser muito legal encontrar eles pessoalmente, assim, eu nunca tive essa sorte, o dia que eu tiver essa sorte, nossa, eu vou tirar várias fotos com eles. Ah, e falando nisso, eles vão estar aqui no PKCD hoje, e estamos atrasados, já ficou de noite. Peraí, como assim eles vão estar aqui, Fideliz, que história é essa? É isso mesmo, eles vão estar aqui, e era assim que ficasse de noite, estamos atrasados, você vai querer ver ele? Ah, mas é claro que eu quero ver, eu quero ver toda a família Arqueira, mano. Então bora, 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 mano, vai ser um encontro lá no centro, lá no centro da cidade vai ter um encontro com a família Arqueira, vai ser um monte de creators que vão aparecer aqui no PKCD. Um monte de creators, tá falando que vai vir vários creators? É, e o principal deles, o Robin Hood, o Rei Davi e o Beto Gamer vão estar aqui. Nossa, que demais, esses são os meus favoritos, é, ô Fideliz, mas aonde que eles vão? Não, porque assim, mudou um pouco aqui o PKCD, faz tempo que eu não jogo, você tem que me levar, mano, fala onde que é? Ah, é verdade, você faz tempo que não joga, e aqui mudou muita coisa, mas vai ser aqui no centro, ó, aqui no centro da cidade. Ah, você fala aqui na praça? É, aqui na praça aqui, ó. Nossa, pô, tá vazio, né, pelo visto nós fomos os primeiros a ver eles, né? É, ainda bem, cara, é bom que a gente consegue tirar a foto mais tranquilo. É, exatamente, porque quando tem esses encontros, lota de gente aqui, aí a gente não consegue tirar a foto, ficar por último, assim, né? É, colocaram até o vídeo dele aqui, ó, na tela, o vídeo dele tá até na tela. Caraca, nossa, o Robin Hood, aí que da hora, mano, olha lá, olha lá, tá, nossa, é ele mesmo, olha lá, ó. Tá, vou fazer o seguinte, então, eu vou procurar eles e já volto, tá? Qualquer coisa que você me achar, manda uma mensagem pra mim e aí eu venho correndo, tá bom? Combinado, Fideliz, eu vou ficar aqui esperando, qualquer coisa eu ligo pra você, mano. Isso, isso, faz isso, faz isso. Falou, 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 falou. Faz isso mesmo, galera, que a trollagem vai começar. Olha só, eu aqui atrás do Power Up, vou começar virando o Rei Davi, galera, é isso mesmo. Vou começar virando o Rei Davi e eu vou tentar chegar ali, ó. Eu vou por aqui, né, pra dar a volta, pra ele não perceber que eu vim do mesmo lugar, né, galera? Senão, aí ele vai descobrir rapidinho. E se você ainda não deixou o gostei desse vídeo, tá perdendo tempo, galera, vai deixando bastante like e se inscrevendo no canal se você não é inscrito, porque essa trollagem vai ficar insana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha só o bilho ali, ó, olha só o bilho ali. Tá, tá, vamos chegar aqui, ó. Ah, cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Eu não tô achando ninguém. Peraí, peraí, peraí. Ei, você, 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 é você mesmo? Você, é você e o Rei Davi, é isso mesmo? Ah, sou eu. Caraca, bem que o Fidelis tinha falado que todos os creators iam vir pra cá. Nossa, que demais. Aí eu preciso mandar uma mensagem pra ele, deixa eu mandar uma mensagem aqui, ó. Fidelis, o Rei Davi já apareceu, mano, cola aqui, pronto. Ô, o Rei Davi, sabia que eu sou muito seu fã? Você, você gosta dos vídeos? Ah, eu assisto todos os dias. Nossa, você é demais, você é um dos melhores youtubers assim, sabia? Ah, obrigado. Mas você viu o Robin Hood por aí? Não, não, inclusive, eu tô esperando ele, eu achei que vocês iam vir todos os mundos juntos pra cá. Hum, e o Betão do Pão? Eu também não encontrei ele, ele tá cariquinha, eu não encontro ele em lugar nenhum. É, eu também não encontro ele, mas assim, vocês não iam vir todo mundo junto? Como é que vai ser esse encontro aí? Eu fiquei sabendo que ia rolar um encontro de creators aqui. É isso mesmo, mas eu vim na frente, agora eu tô esperando eles. Ah, bacana. Ô, então a gente podia fazer alguma coisa, o que você acha? Ah, eu, você pode fazer o seguinte. Hum. Eu vou procurar ele, você espera aqui, caso ele chegue, aí você pede pra ele me esperar aqui, tá bom? Tá, tá, beleza, vou esperar aqui então. Mas ó, não demora, viu, porque o Fidelis já saiu, não voltou, então eu não quero que você vá pra lá hoje não. Tá bom, pode deixar, eu já volto já. Fica, pede pra ele me esperar aqui. Tá legal, galera, boa. A primeira já foi, a primeira já foi. Agora eu vou vir aqui na placa, vou virar o Beto Gamer, olha só, o Beto Gamer aqui, ó, com o bigodão e a carequinha, galera. E vou chegar por ali, ó, vou chegar por ali, ó. Vou fingir que cheguei da roda gigante. Beleza, cadê o Bírio? O Bírio tá ali sentadinho esperando, galera, sentadinho esperando o Fidelis e o Rei Davi. Mas mal sabe que eu sou os dois, né, galera? Eram os três, ou os quatro, meu Deus do céu. Vamos chegar aqui, ó. Eu não sei onde está, mas eu só sei que eu já cheguei. Nossa, mais um, mais um, caraca, eu não acredito que tá vindo todo mundo mesmo, Beco Fidelis tinha razão. É, falaram que o encontro seria aqui, mas agora eu não encontro ninguém. Nossa, não, não é, é que eles foram dar uma volta, eles foram procurar os outros creators. Nossa, eu sou muito seu fã. Ah, eu queria muito tirar uma foto com você, será que eu posso? Ah, mas é claro que você pode tirar uma foto comigo. Pode tirar sim. Aí, 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 nossa, boa, boa. Betão do Pão, hein, ação. Betão do Pão, nossa, eu sou muito seu fã. Ô, Betão, nossa, nossa, Beto Gamer, ai que legal, ai, meu Deus do céu, faz pose, faz pose, faz pose. Tá, vou fazer uma pose muito legal. Aí, boa, boa, boa. Aí, tirei. Ô, essa foto ficou boa, hein. Ficou boa. Caraca, caraca, essa aqui vou até compartilhar no feed, ó. Nossa, aí sim, eu gostei, eu vou ir lá curtir a sua foto, tá bom? Demorou, vai sim, ó, e não esqueça de deixar um comentário lá, hein. Tá, pode deixar. Você que é o novo membro da família arqueira? Bem que eu gostaria de ser o novo membro, como é que faz pra ser o novo membro? Ah, o Robin Hood disse que um garoto ia estar aqui para virar um membro da família arqueira. Eu nem acredito, então vai ser eu, é eu mesmo, porque só eu estou aqui, quer dizer, tava eu e meu amigo Fidelis, mas ele sumiu, ele não voltou, então vai ser eu. Então acho que é você mesmo, mas ele disse que tinha que ter a cor vermelha, tinha que ter a pele pintada de vermelha. A pele pintada de vermelha? Não, peraí, se essa é a missão, é pra já, calma, eu vou pintar a pele de vermelha, só um minuto, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, meu Deus do céu. Vou pintar a pele de vermelha, peraí, 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 vermelho, 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 vermelho. Ah, eu acho que você não quer ser membro da família arqueira não. Eu quero ser sim, eu quero ser sim aqui, eu tô com a pele vermelhinha, vermelhinha da Silva, vermelhinha, cor do amor, olha só. Ah, muito bom mesmo, eu acho que o Robin Hood vai gostar de você. Daí, cadê o Robin Hood pra ele me batizar como o novo integrante da família arqueira? Ai, é verdade, eu preciso encontrar ele, só um momento, eu vou procurar ele e já volto aqui. Tá bom, tá bom, não demora, hein? Galera, aproveitei pra fazer uma trollagem com ele, já coloquei a pele dele vermelhinha, agora a gente vai virar o Robin Hood, galera, agora é difícil imitar o Robin Hood, eu vou tentar imitar o Robin Hood, é pausado e ele puxa muito o R, galera, então eu vou tentar imitar ele aqui, ó. Cadê o pessoal para brincadeira que vai ser hoje aqui no PKXD? Eu vou ser o novo membro da família arqueira, peraí, peraí. Você, você quer ser o novo membro da família arqueira? Zai, 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 eu quero, eu quero, eu quero ser o novo membro, eu quero ser o novo membro, eu tô até fazendo a dancinha porque eu tô muito feliz, ó. Ai, eu mal posso acreditar, e você, você já encontrou o Rei Davi e também o Beto Gamer? Já encontrei todos eles, inclusive, o Beto Gamer falou que eu tinha que pintar, quer dizer, que você falou pra pintar a pele de vermelho, então eu tô com a pele vermelha, ó. Isto é verdade, mas o problema é que nós da família arqueira também pintamos o cabelo, não é mesmo? Pintamos o cabelo, tá, só falar a cor, Robin, qual que é a cor, qual que é a cor? Eu acho que a cor tem que ser laranja. Laranja? É, exatamente. Peraí, calma aí que eu vou pintar então o meu cabelo de laranja, só um minuto, peraí, peraí. Tá bom, vai pintando o cabelo, vai pintando o cabelo, pessoal, que isso aqui tá ficando muito engraçado. E ó, palavrinha secreta pra vocês antes que ele pinte o cabelo. Quem comentar a palavra troll vai ganhar coraçãozinho e gostei no seu comentário, beleza? Ó, coraçãozinho e gostei no seu comentário. Deixa eu ver se ele já... Não, ele tá pintando o cabelo ali, galera. Isso tá muito engraçado. Eu acho que... Ô, meu Deus, eu pintei aqui, ó. Não só pintei como mudei o visual, mas eu escolhi um laranja meio diferente, ó. É verdade, seu cabelo ficou bem mais legal agora. Ficou maneiro, não ficou? Ó, eu já que vou entrar pra família arqueira, eu acho que eu tenho que ter um novo visual. Inclusive, depois eu vou comprar uma roupa muito top. Isso mesmo, agora que você é membro da família arqueira, agora sim você vai ficar muito legal. Agora eu só preciso tirar uma foto, tudo bem? Tudo bem, tirou a foto aí. Então, peraí, que eu já sou da família arqueira? Isso mesmo, você é da família arqueira. Vou tirar uma foto, peraí, faz uma pose legal, faz uma pose legal. Pode ser essa aqui? Pode, ficou muito maneiro. Agora deixa eu compartilhar aqui no feed. Compartilhei. O quanto você é bobão. Peraí, como é assim o quanto eu sou bobão? O quanto você é bobão e caiu na minha trollagem. Fidelis, era você esse tempo todo? Ai, ai, olha só o membro da família arqueira, pessoal, todo vermelhinho. Ah, eu não acredito, Fidelis. Peraí, então quer dizer que eu não sou da família arqueira coisa nenhuma? Você é da família dos bobocas. Ah, boboca, você me paga, viu, Fidelis, volta aqui. E... E...